Música Nós estamos de volta e antes de continuarmos mostrando mais e mais do Beto Carreiro World, eu quero fazer um convite especial lá do Ayrton Burak, ele que é o proprietário do restaurante Rancho Catravento, que é parceiro aqui do nosso programa. Ele informa que estará realizando para o domingo, dia das mães, um almoço especial com um cardápio muito especial. Então você que quer curtir um lugar diferente, uma comida realmente deliciosa e dar um passeio ainda aqui na nossa região dos Campos Gerais, aceita aí o convite do Ayrton, convide sua mãe, leve sua família e seus amigos, vão lá curtir aí um almoço de dia das mães realmente muito especial, feito com muito carinho pela família do Ayrton Burak. Muito bem, vamos dar sequência à apresentação do nosso especial do Beto Carreiro World e agora você vai fazer uma viagem no tempo. Nós vamos mostrar para vocês Excalibur, que é realmente uma atração sensacional e que você pode, inclusive, almoçar assistindo a um show aí da Idade Medieval. Vamos acompanhar. O melhor da ação medieval, almoço e show, Excalibur. Vamos aproveitar, pessoal, hoje às 14 horas, duelos medievais. O melhor da ação medieval, almoço e show, Excalibur. O melhor da ação medieval, almoço e show, Excalibur. O melhor da ação medieval, almoço e show, Excalibur. O melhor da ação medieval, almoço e show, Excalibur. O melhor da ação medieval, almoço e show,ẩnizante e organização, Amém. 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 Sem dúvida, meus amigos, um show sensacional e aí com uma superprodução. Você se sente realmente lá nos tempos medievais. Muito bem, vamos continuar passeando no parque e mostrar mais algumas de suas atrações. Assistam. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto